Então, vamos começar nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é específica sobre um artista. Por que que teremos essa aula sobre o Joseph Boyd nessa disciplina de mídias digitais? Eu acho que essa disciplina, novas mídias deveriam ser um nome melhor, não só mídias digitais. Mas porque o Boyd, ele é um artista que ao lado do Andrew Warhol, talvez tenha sido um dos grandes dividores de água entre a arte moderna e a arte contemporânea. Ele é alemão e começou a ter muita projeção, mais ou menos, por volta dos anos 60. E faleceu cedo, em 1985, ele faleceu. Tanto ele quanto o Andrew Warhol, que são os dois que estão apontados... Dois grandes nomes da arte ali nos anos 60, da arte contemporânea, que fez essa divisão. Os dois morreram, mais ou menos, na mesma época. O Boyd em 1985 e o Andrew Warhol em 1987, se não me dizer. Os dois ainda com meia idade, não chegaram a ver isso. Porque o Boyd, ele está aqui nessa aula de novas mídias, porque ele é um cara que realmente ampliou de forma muito original todos os conceitos do que a gente entendia por produção de arte até, mais ou menos, final dos anos 50, começo dos anos 60, que é o que define a fronteira entre a arte moderna e a arte contemporânea. O Boyd, talvez melhor do que ninguém, ele compreendeu o que o Duchamp tinha colocado no início do século. Então, o Marcel Duchamp, que a gente já viu aqui em duas aulas, mostrando as nossas coisas dele também. O Boyd, tanto o Boyd quanto o Andrew Warhol, nos anos 60, eles compreendem muito bem o que o Duchamp tinha colocado, questionado, no mundo da arte, no mundo da arte, dos limites da linguagem artística, e os dois, principalmente o Boyd, levam isso a fundo. O Boyd também é um artista super completo, ele amplia os limites da arte, de tal ponto que ele chega no final da carreira dele a quase ser um filósofo, ou um xamã. Muita gente trata a obra dele como uma coisa meio xamânica, porque ele é um cara muito individualizado, na verdade, mas também muito racional, muito alemão, nesse sentido, pensar a coisa a fundo. E, assim, para qualquer pessoa que for estudar o Boyd, existe sempre essa grande questão que o pessoal chama da lenda do Boyd. Vocês estão me ouvindo, né? Se ninguém falar nada, às vezes eu acho que eu estou falando sozinho. A lenda do Boyd. O que é essa lenda? O Joseph Boyd era alemão, quando ele tinha mais ou menos 16, 17 anos, estoura a Segunda Guerra na Alemanha, e como todos os jovens alemães, ele teve que ir para o exército nazista, ele foi ser piloto de avião na Luftwaffe, que era a Força Aérea nazista. E ele fez várias missões com um avião, bombardeando, não sei. E numa dessas missões que ele foi para uma região ao leste, do leste da Europa, mais ou menos ali, o que eles chamam de Cáucaso, uma região ali já entre a Europa e o início da Rússia, um pouco mais para baixo, não sei exatamente aonde era essa região, ele foi abatido, e aí o avião dele caiu, e ele ficou lá, era inverno, ele ficou lá no meio do gelo lá, quase morrendo, e aí passou por ali uma tribo, uma tribo nômade, que naquela região tinha um tribo, ainda que viviam de forma meio que não fixa, estava se deslocando por causa do rigor do inverno, e encontrou ele, ouviu o avião cair, provavelmente viu o avião cair, e encontrou ele todo lascado lá no gelo. Aí essa tribo pegou o bóis, e eles tinham uns grandes pedaços de feltro, vocês sabem o que é feltro? É um material assim, parece um tecido grosso, uma lã, e eles pegaram um feltro gigante, botaram o bóis lá dentro, mataram um iac, que era um daqueles, um alce, um cervo, que eles tinham ali, mataram esse cervo, pegaram a gordura do cervo, e embrulharam o bóis nessa gordura quente, do cervo, e fecharam, embrulharam ele. Nesse feltro com essa gordura, e levaram ele para a tribo, e lá alimentaram e cuidaram dele, e alimentaram ele com mel, e isso é a história que o bóis próprio contou do que aconteceu com ele, certo? Então alimentaram ele com mel, e ele conseguiu sobreviver, essas pessoas salvaram a vida dele, e ele ficou lá um tempo, até conseguir retornar, e a guerra acabou, e ele conseguiu retornar para a Alemanha. E, por causa desse acontecimento, na vida adulta, depois, já quando o bóis se torna um homem artista, começou a tentar fazer coisas com arte, ele passou a utilizar esses materiais na obra dele. Então, por exemplo, esse piano aqui, ele é coberto com feltro. Isso aqui que está na cadeira é gordura. Então, na obra do bóis, alguns materiais, ele usa muito recorrentemente, como o feltro, a gordura, o mel, metal, a lebre, que é o coelho, um bicho, de verdade, às vezes é o alce, um cervo, ele também usa muito, até pela questão do acidente. E o sangue tem um significado. Então, uma das novidades, talvez espécies como da escultura do bóis, é isso, ele ressignifica os materiais, ele cria um simbolismo para aqueles materiais. Então, é diferente olhar uma obra do bóis como você olha uma obra de qualquer outro escultor. Porque, quando você olha uma obra de um escultor, você procura perceber o que está ali no sentido de informação da sintaxe visual daquela obra. As formas, a dinâmica, o equilíbrio, o tipo de material, se é metal, bronze, madeira, mármore, e se existe uma figura ali representada ou não, e etc. Na obra do bóis, você tem que compreender que aquele material que está ali, ele tem o significado que o bóis foi explicando ao longo da vida. Então, por exemplo, o feltro, para ele, quando aparece na obra do bóis, ele significa que ele é um isolante, ele tem uma tensão de isolamento, ele é fonte de calor, então, quando você olha esse piano embolhado em feltro, não é somente a forma de um piano embolhado em feltro, é pensar o feltro como um isolante. é pensar o feltro como um isolante que está acabando com o som do piano, por exemplo, fazendo o piano ficar mudo, e essa obra tem uma relação com uma questão de uma história que aconteceu, etc., que tem essa pegada de inudecer uma expressão artística ou algo assim. A gordura, por exemplo, ela aparece na obra do bóis também muitas vezes, e no caso dela, ela é para ser vista como um tipo de material que se transforma, que tem a capacidade de ser mutante. Então, a gordura, se ela estiver mais quente, ela derrete e vira uma coisa a fase líquida. E se ela for esfriando, ela vai ficando algo sólido. Então, o bóis também usa a gordura, nesse caso, como uma representação desse poder de se transformar em dois estados diferentes. Aí, no caso dessa obra, dessa cadeira com a gordura, o bóis, eu vou contar muito da história dele hoje, porque a história dele é estar intimamente ligada com a obra, não tem muito como dissociar a vida dele com isso. E aí começa esse conceito também de arte e vida, como é tudo a mesma coisa, também é uma visão muito dos anos 60, ou seja, antes havia uma coisa dissociada, o artista produzia a obra, mas a vida dele era uma coisa, a obra era outra. A partir dos anos 60, vem principalmente também com o bóis, esse conceito muito forte de que a sua vida define a sua arte e está tudo muito ligado, que é indissociável para alguns artistas as questões da vida pessoal e isso se reflete na arte dele, e aí o bóis, como ele era professor, ele questionou muito o sistema de educação na Alemanha, como se dava aula, como deveria ser educação e etc. E essa obra é um pouco uma crítica a isso, então isso aqui é uma cadeira escolar, é uma cadeira onde os estudantes têm que estar sentados durante horas e a gordura em cima indica como esse objeto cadeira escolar é um objeto potente a ponto de obrigar uma transformação do ser, da pessoa, para que fique ali presa naquele objeto, é uma crítica a um objeto que é usado para, segundo ele, obrigar jovens a ficarem sentados nas cadeiras ouvindo um monte de teoria que talvez não seja para nada na vida deles e que a educação deveria ser algo completamente diferente ou para dinâmica e etc. Então a gordura representa esse engessamento a partir da pessoa, a partir do momento que você obriga um bando de jovens cheios de energia a ficarem sentados ali horas e horas todos os dias ouvindo, você nem que está moldando a pessoa, você está ingestando essa coisa. É só um minutinho. É só um minutinho. O que é isso? Obrigado. 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 Oi, desculpe. Então Esses materiais O Boyce Por essa questão simbólica De materiais, você precisa entender Um pouco a história E os conceitos dele O Boyce é um artista que ele exige Para entender a obra dele É necessário que você tenha lido Bastante de teorias sobre ele Ele escreveu muito na vida dele E principalmente Deu muitas palestras Falava, falava Explicando, tentando explicar Para as pessoas O mundo conceitual dele Então é um cara complexo Mas muito interessante Principalmente muito corajoso No potencial Na potência que ele Que ele tem E a amplidão Do que ele Do que ele Para a humanidade Sabe? Aí, por exemplo Os outros materiais aqui Por exemplo, o metal Ele vê o metal Quando ele faz Quando você tem Alguma obra Um pedaço de metal Na obra do Boyce O metal Significa Que aquilo É um condutor De energia Então, ou seja Metal É condutor de energia É o mais Comum Para vender Lâmpada Para frio elétrico Então, metal Normalmente Representa isso Que é um elemento Que conduz Energia De um ponto A outro A lebre Ou alce Dos animais Que aparecem Na obra dele São Na 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 obra do Boyce A representação Do mundo Puro E sagrado Da natureza Como se fosse ainda O jardim do Éden Os animais Para eles São A expressão Mais evoluída Da natureza E que Segundo o Boyce O homem tem que retomar Essa conexão Com a natureza Então, ele usa Esses animais Para demonstrar Uma proposta De reespiritualidade Humana E ele usa Esses animais Para demonstrar Que o homem Está perdendo Sua conexão Primordial Com o mundo Natural Está se artificializando E se perde E sofre Por causa Disso É Então, a questão Da Da natureza Mundo natural Tem O Boyce Tem um forte Elemento Ele usa Esses elementos E isso é uma questão Muito, muito importante Na obra dele Então, é um cara Que foi muito sensível A essa questão Do mundo Natural E como a natureza Para ele É o sagrado É a representação Do sagrado Não é a representação É o próprio Sagrado O próprio Divino Deus É a própria natureza Aqui ele está Com uma lebre De ouro Aqui No ombro Na escultura Que ele fez E essas são Algumas aparelhas Dele Ele desenhava Muito com Aquarelas E são desenhos Que parecem desenhos Rupestres Ele tem Uma liberdade Muito São muito Muito bonitos Os desenhos Talvez seja Uma gravura Mas Da onde vem isso Por exemplo Primeiro Que o O Boyce Desde jovem Ele já era Um sujeito Muito interessado Do mundo natural Ele Quando foi Para o exército Alemão Que eu contei Para vocês Do acidente Do avião Quando ele foi Para o exército Ele teve Algum tempo De treinamento Talvez um ano Dois Antes de poder Realmente Aprender A pilotar E Treinamento militar Mesmo E aí Nesse Nesse batalhão Que ele estava Ele já teve Uma sorte Do destino Talvez Que um Dos comandantes Ali Do batalhão Era um cara Que era um Biólogo Também Era um homem Que estudava Biologia Vida natural E etc Era um professor Universitário Um cara acadêmico Mas que estava ali Servindo ao exército Como todo mundo Estava naquele momento E ele ficou Muito amigo Desse comandante No exército E juntos Os dois Lá no mesmo No quartel Eles montaram Meio que Um 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 Pequeno Laboratório De ciências Naturais Começaram a catalogar As plantas Que existiam Ali na Na região Resgataram Um lobo Que eles acharam Machucado Na floresta Numa das coisas Ali que eles estavam Fazendo Os treinamentos Resgataram o lobo Recuperaram o lobo E etc Soltaram esse lobo De volta Para a natureza E fizeram Vários Várias coisas Juntas Chegaram realmente Naquele tempo De treinamento Do exército Para montar Esse laboratório De história natural E fazendo Experimentos E catalogando Coisas Aí Depois que o Bois Sofreu o acidente E ficou lá No oriente Há um tempo Quando ele voltou Para a Alemanha A guerra Tinha acabado E Ele Era um jovem Ex-combatente E Os alemães Eu acho que Talvez Muita gente Não sabia Dos horrores Que o Regime nazista Estava fazendo Nos campos De concentração E etc Então O Bois Ele é de uma geração Que Alemã Que teve Uma grande Vergonha Do que Que a própria Nação É O que Que os homens Têm capacidade De fazer Inclusive Sendo a própria Nação dele E E Que ele Foi Obrigado A colaborar Porque Ele tinha Que se alistar E servia O exército Alemão Então Existe Na Alemanha Um trauma De pós-guerra Muito forte Quando Quando Foi Desmascarado Tudo que aconteceu No regime Nazista O Aux Aqueles campos De concentração A crueldade A matança Que fizeram Etc E E E Essa geração Que era jovem Serviu O exército E a geração Cresceu Super traumatizada E os alemães Também passaram A ser vistos Como Maiores A nação Mais Pérsida Da terra Porque Aquelas imagens Dos judeus Sendo liberados Tampos de concentração Câmera de gás Toda aquela matança Daqueles malucos Que foi A cúpula Então Ele Ficou Super Desiludido Com a condição Humana Para o boy Jovem Que tinha lutado Na guerra Resultado Vista Ele Ficou Completamente Deprimido Ele entrou Numa depressão Enorme De Realmente Descrença E decepção Com a Humanidade Com o povo Alemão Porque Chegou Naquele Extremo E essa Depressão Durou Alguns Anos Ele chegou A ficar Meio Meio O cara Ficou Prostrado Ele ficava O dia inteiro Jogado Numa cama Não queria Fazer nada Não trabalhava Não conseguia Fazer as coisas E ficou Muito Tempo Assim Aí O O O O O casal Que era A Pai De De um amigo Dele Eles Eram pais De dois Jovens Que eram Bem amigos Do boys Na infância Antes mesmo Da guerra E tal Esse casal Gostava Gostava Muito Do boys E E Viu a situação Dele Ficou preocupado Com a situação Dele E chamou Ele Para ir Morar Na casa Deles Passar um Tempo lá Porque eles Moravam Numa fazenda Fora Da cidade Eu acho Que o boys É de Dinserdorf Se não me engano Na Alemanha E esse casal Chamou ele Para morar Nessa casa No campo Com eles Porque ele sabia Que o boys Gostava Dessa coisa De natureza E tal E aí Lá ele Ficou E essa Família Tinha Uma Tinha Sido Educada E tinha Referências Segundo A Antroposofia Do Rudolf Stein Que está aqui O Rudolf Steiner O que que é Rudolf Steiner Ele é um Filósofo Suíço Se não me engano Que lá Por volta Ali Eu acho Que Acho que Não sei exatamente Se foi antes da guerra Logo no pós-guerra Ele Foi chamado Por um Por um Industrial Alemão Esse cara Era um industrial Que tinha Uma Uma Anúncia gigante Com muitos Funcionários E ele percebeu Que os funcionários Dele não tinham Onde deixar As crianças Tinha esse problema As pessoas Viam trabalhar A Alemanha Destruída Ele não tinha É pós-guerra Ele não tinha Eles não tinham Onde deixar As crianças Nem escola Nem creche Nem nada E esse Industrial Era amigo Desse professor Desse filósofo Rudolf Steiner E ele propôs Ao Rudolf Steiner Montar Uma escola Porque o Rudolf Steiner Tinha escrito Muitas coisas Sobre educação Renovação Da educação Etc Para criança Principalmente E aí O Rudolf Steiner Topou a parada E montou Uma grande escola Ali Para todos esses funcionários Dessa grande indústria Que se chama Escola Valdo Porque O Valdo É o nome Desse industrial Que bancou O projeto Da escola E essa Escola Tem toda Uma dinâmica Completamente Diferente Hoje essa escola Existe No mundo inteiro Em Recife Tem Duas Eu acho É uma escola Que é completamente Alternativa Na educação A criança Não repete De ano Tem todo Um outro Significado As crianças Aprendem Muito As coisas Na prática Como observação Muito contato Com a natureza Desenho Eles aprendem A desenhar Aprendem A bordar Aprender A fazer Tricô Aprender A fazer Marcenaria Aprender A tocar Violino Aprender A tocar É É Todo o currículo Escolar Dessa escola É bem diferente Do que a gente Estuda Em escola Tradicional E E essa família E junto Com Com a escola Valdo O Rudolf Steiner Escreveu Muitas coisas Que é o que o pessoal Chama de Antroposofia A antroposofia Ela abrange Várias Desde Alimentação Até Educação Infantil Ou Medicina Sem ser Alopata Medicina Homeopata Tratamentos O Rudolf Steiner Era um filósofo Muito interessante Que propôs Uma E aí o Boyce Junto com Essa família Descobriu O Rudolf Steiner Começou a ler Se encantou Se encantou Se identificou Muito Com o que ele Propunha E foi saindo Dessa depressão E foi Voltou A ser Ativo Aí sim Surgiu Como um artista Ele decidiu Que ele ia ser um artista E que ele ia mudar o mundo A partir da obra dele E aí ele foi estudar Escultura Na Universidade De Duterdorf Ele foi aluno Das cátedras De escultura Tradicional Na época Para fazer aquelas Esculturas Para igreja Para não sei o que E O Boyce Se formou E foi Desenvolvendo A sua própria Linguagem Então ele se formou Em escultura Depois Foi Estudar Começou A trabalhar Desenvolver O trabalho dele De artista Mas ao mesmo tempo Ele também Fez um concurso Não sei como é Que é isso Na Alemanha Mas ele foi Aceito como Professor Depois Como professor De escultura Na universidade Também De Duterdorf Onde ele estudou Posteriormente Ele virou Professor De escultura Lá Como Professor Mas voltando A questão da natureza Então o Boyce Ele Na maturidade Dele Ele desenvolve Uma filosofia De vida Um modo Quase uma filosofia Ele propõe Todo um novo Comportamento Humano Que Ele defende Justamente isso O homem Conforme foi evoluindo E foi Artificializando O mundo A gente foi Construindo Cidade A gente foi Construindo Carro Fábrica Papap Televisão Etc A gente foi Se distanciando De conceitos Primordiais E de Sensações Primordiais Que você tem Quando É Quando você está Mais em contato Com a mãe natureza Que seria A grande Força Seria quase Deus Mas a divindade O sagrado Aí assim A primeira obra Do Boyce Que chamou Muita atenção Foi Essa Que a gente Hoje chama Performance Então outra Outra inovação Do Boyce Além daquela Ressimbologia Dos materiais Ele também Foi um dos primeiros A fazer Performance Então Na mesma época A gente esteve Aparecendo O Alan Kaprov Lá fazendo Os happenings Em Nova York O Boyce Fazendo isso Na Alemanha Que o Boyce Na época Chamava de Action Ele não Chamava de Performance Nem de Happening Nem nada Ele dizia Que era Eram ações Que ele queria Através daquelas Ações Mostrar Para as pessoas Que Havia Algo De errado No mundo Espiritual Humano E etc Por isso também Essa coisa Do xamã E essa Galeria Galeria de Galeria de arte Na Alemanha As pessoas Na rua Passam E veem O que ele está Fazendo ali Ele está Sentado Numa cadeira De madeira E essa cadeira Tem um rolo Tem um rolo Tem um rolo de feltro Aqui nos pés O pé da cadeira Está enrolado Com o feltro Então assim Aí você Entende o feltro Como um material Isolante Da cadeira Com o chão Os pés Dele Ele tem Amarrado Aos pés Uns esquiz De neve Que Remete Aquela questão Do acidente Dele lá No meio Da neve E etc Ele está Com O rosto Todo Ele passou Mel No rosto Dele O mel Que para ele É O que significa Energia Na obra dele Então o mel É provedor De energia Provedor De força Então ele passou Mel No rosto dele E derramou Pó de ouro Então ele está Com a cabeça Toda dourada E no colo dele Ele está com Uma lebre Morta E na performance Da ação Ele É Ele fica Passeando Dentro Dessa área Da galeria Mostrando As obras Isso aqui As pessoas Do lado de fora Da vitrine E ele Meio que Leva A lebre Assim Como se Tivesse Uma relação De Vida Entre ele E ela Ou seja Ele está Tentando se Comunicar Com essa Lebre Morta E explica Os desenhos Da galeria Para ela Ele fica Mostrando Esses desenhos E Tentando Explicar O que Que é Aquilo Então ele Mostra Todos os Quadros Etc Para Lebre Morta O que Que é No caso Isso aí Ou seja Quais Como a gente Poderia Tentar Decifrar Isso Na verdade Eu entendo Um pouco O Boyce É Nesse Sentido Ele 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 está Demonstrando Que assim Nessa Performance Uma certa Crítica Ao homem Moderno Que está ali Com aquela Vidinha De cidadão Pegando Carro Ganhando dinheiro Volta para casa Toma um Guinho Moleque Filho Ele está mostrando Que essa Desconexão Com a natureza Faz com que Essas pessoas Não consigam mais Compreender O aspecto Sagrado Que pode existir De uma obra De arte Que as pessoas Já não conseguem Mais ter Sensibilidade Suficiente Para compreender Coisas mais Sutil Como a arte Por exemplo Então Essa performance Ele faz Uma certa Ironia Mostrando Que uma Lebre Morta Por ser Um ser Mais puro Mais próximo Da natureza Mais puro Em relação a isso Ela tem mais condições De entender O que é a arte Do que um ser humano Que se racionalizou E se distanciou Dos seus Das suas origens Naturais Através De religião Construção De sociedade Cidades Etc Uma outra Ação Que ele fez Foi Ele queria Chamar a atenção Porque nessa época A Alemanha Estava se industrializando Ou seja A Alemanha Estava saindo Da guerra Completamente destruída Porque na segunda Guerra mundial A Alemanha Foi destruída E ali Nos anos 50 E 60 A Alemanha Teve que se reconstruir E eles realmente Reconstruíram o país De forma Impressionante Muito rápida A economia do país Tanto que nos anos 60 A Alemanha Já era De volta Uma potência Econômica Mas Nesse processo De reconstrução De industrialização Da Alemanha Destruiu-se Muito Da natureza Que tinha No país Ou seja Muita coisa Foi Completamente destruída Rios poluídos Florestas Completamente devastadas E aí o Boy Fez uma Uma ação Que ele chamou Todos os alunos Dele E eles foram Varrer O chão De um bosque Que existia Ao redor Da cidade Que estava Em perigo De ser destruído E eles Fez essa performance Para chamar As pessoas Conscientizar as pessoas Da importância Daquele bosque Ali Então foi No sentido De ter um cuidado Com o bosque Do mesmo jeito Que a gente Varre a casa E limpa A nossa casa Eles foram Varrer E limpar O bosque Para demonstrar A importância Daquela apresentação Daquilo ali O Boy Não sei Tem uma coisa Também incrível Ele é um cara Que realmente Ampliou tudo Ele foi O primeiro Ele foi O fundador Um dos fundadores Do Partido Verde Na Alemanha Que é o primeiro Partido Político Com ênfase Em ecologia Era uma coisa Que na época Não se falava De ecologia Não se dizia De preservação Da natureza Ninguém tinha Essa preocupação Nos anos 60 E ele foi Um dos primeiros Caras a apontar Isso Brigar por isso Não só Com as obras Mas A ponto De se organizar Organizar socialmente Uma sociedade Juntou outras pessoas Formaram um partido Que é o Partido Verde E esse partido Existe ainda Na Alemanha E chegou a ser Chegou ao poder Antes aqui Da Angela La Merkel Quem está lá Agora mandando Eu acho que O anterior Era do Partido Verde Ou dois anteriores Era do Partido Verde E a Alemanha Hoje É um dos países Que tem O maior É um país Mais sustentável Do planeta Eles conseguem Reciclar Quase tudo Replantaram Todos Os bosques É um país Que está ficando Cada vez mais verde E levam muito A sério Essa questão Ecológica Justamente Por causa Dessas origens Aí O Partido Verde Cresceu E conscientizou O país Todo Então Outra Semente Que o Bois Plantou Que Foi super Importante Essa obra Aqui também É muito legal Eu acho Incrível É Se chama Sete mil Carvalhos Que ele Fez Na documenta De Kassel Em 82 Eu acho Vocês Como estudantes De arte Vocês sabem Que a documenta De Kassel Acontece Todo ano Nessa cidade Na Alemanha Em Kassel E Ela é Uma das Como a Bienal De Veneza Eu acho Que são As duas Grandes Os dois Grandes Maiores Eventos De arte Do mundo Então Os artistas Que vão Para lá Realmente São pessoas Já Super Referendadas Pelo mundo Da arte E o Bois Foi convidado Em 1982 Para fazer Uma obra Lá Nessa altura Ele já era Um grande Um artista Super Reconhecido E ele fez Essa provocação Que eu achei Incrível Que Ele Foi estudar Ali A região Ele conhece Também É da Alemanha E ele sabia Que ao redor De Kassel Existia antigamente Tanto na própria cidade Como ao redor Um imenso bosque De carvalhos De árvores de carvalhos E que tudo isso Foi destruído Ao longo Ali Da industrialização Do desenvolvimento Ali da Alemanha Foi tudo destruído E hoje Nessa época Em 1980 Não tinha mais Quase nada Aí a obra Que ele fez Foi o seguinte Ele trouxe Para frente Do pavilhão De Kassel Que é esse pavilhão Meio neoclássico É Um monte De caminhões Com Sete mil Pedras De basalto Dessas aqui Que Kassel Também tem Uma Tradição De ser uma escola Uma cidade Mineradora Então ele trouxe Sete mil Rochas Dessas Despejou Tudo isso Na Na frente Da Do prédio E determinou Que as pessoas Deveriam A prefeitura O governo E o governo Federal alemão Deveriam Plantar Um carvalho Ao lado De cada pedra Dessas E ele foi O primeiro A plantar Então ele Diante do prédio Da documenta Ele plantou Um carvalho E colocou Uma dessas pedras Do lado E Determinou Que fosse feito Isso Por toda a população E aí Isso foi feito Ou seja Ele arrumou Ele fez Uma grande jogada Espertíssima Porque ele já era O cara Ele arrumou Um belo De um problema Para toda a prefeitura E para o governo E etc Eles tiveram Que colocar Plantar Essas 7 mil Árvores Para tirar Isso aí De frente Do museu Então ele Fechou E aí A cada árvore Que fosse plantada Eles poderiam Tirar uma pedra Dessa E colocar Do lado Da árvore Então ele Ele é um cara Que No que ele escreveu Numa série de coisas Ele chegou até A propor Uma nova economia Ele chegou a propor Um novo sistema Monetário Ao invés De investir Dinheiro Deveria existir Um sistema Mais Simples De troca E etc Aí aqui você vê Agora andando Pela cidade Todas essas árvores Hoje em dia E caça Todas essas árvores Que estão aqui Grandes Já agora Que tem essa pedra Do lado Faz parte Daquela obra Do Bois Então ou seja Ele criou Um movimento Uma obra Que criou Uma transformação Social Que criou Uma transformação Na cidade E que se tornou Uma obra Gigante Que está Espalhada Por toda Aquela região Então Muito poderosa Essa obra No sentido De fazer Essa Retransformação E ele dizia Que ele A obra dele Ele queria fazer Escultura social No final da vida dele Ele falava assim O que eu tento fazer É uma escultura social Ou seja A função dele E a função da arte Para ele Era realmente Retransformar Toda a sociedade Transformar O pensamento Das pessoas E retransformar A sociedade Para que elas Se dessem Contra das coisas De uma outra forma Isso aqui É uma das performances Dele Uma das ações dele Eu acho que essa Se chama Eurásia Também é bem interessante E este livro Aqui É um livro Incrível Que se chama Energy Plan For the Western Man Eu amo Esse nome Que é Plano energético Para o homem Ocidental Então assim Isso resume bem O que é A proposta do Boyd Ou seja Ele quer realmente Criar um novo Plano energético Para as pessoas Ocidentais Que segundo ele Se afastaram Do essencial De ser Naturel Natural Do nosso Essência Da natureza E aí Ele chega Obviamente Quando ele começa A perceber isso Que começa Com a questão Da natureza Ele chega A esbarrar Na religião Ou seja Uma das coisas Que ele diz Que fazem Essa Distanciação Do homem Com a natureza É A sociedade Alemã Por exemplo Ter Incorporado Na sua cultura A religião Greco-romana Ou seja A religião Católica Que foi Trazida Para a Alemanha Pela invasão Romana Lá atrás Então O Boyd Defende E aí Ele retoma Vários mitos Da mitologia Germânica Antiga E ele Começa A retrazer Esses mitos Antigos Para mostrar Que Essa Adoção De uma Espiritualidade Meio que Importada E imposta Porque não foi Ninguém Se Ah Eu quero Ser Não Os romanos Invadiram E impuseram A religião Mesma coisa que fizeram Aqui no Brasil Os portugueses Vieram Pegaram os níveis E impuseram A religião Impuseram A religião Católica Para os escravos Cada um Tinha a sua Espiritualidade As suas tradições E foi imposto Uma religião Que todo mundo Tem que seguir Igual E acreditar Naquela Palavra Daquele Livro Lá O Boyce Critica Justamente Isso E aí Nessa Que ele Começa A retrazer Ele Resgata Essas Tradições Germânicas Esses velhos As velhas lendas Que tratavam A espiritualidade Do povo germânico De uma outra forma E aí Ele faz Essa performance Essa ação Que eu acho Também Incrível Então aqui Ele está Na frente De uma Do museu De uma igreja Acho que é um museu E ele pega Uma Uma coroa De ouro Que é um De um Que é um símbolo Isso aí é uma coroa De ouro De uma igreja Outra Ortodoxa De uma igreja Autodoxa Ou seja De linha mais Dura E essa coroa De ouro A clavejada De pedras De diamante Com uma cruz Em cima Que é um objeto Religioso Que estava lá Na Na igreja E ele Conseguiu Esse objeto Porque um milionário Que tinha Esse objeto Que gostava muito Da obra dele Doou para ele E aí ele pega E fez essa ação Aqui o pessoal Está protestando Porque ele era Um cara polêmico Ele criou Muita confusão Na vida dele Com um objeto Porque ele Polemizava mesmo E Ele explica Que Ele dá uma entrevista Explicando Isso aqui em alemão Mas normalmente Ele fala Da onde veio Essa coroa E explica Essa questão De novo Esse conceito dele Do afastamento Da espiritualidade Da natureza Uma Mitificação De coisas Que não tem Sentido Aí por exemplo Questiona Por que Tanto ouro Tanta riqueza Dentro das igrejas Por que Que o Vaticano Faz milionário Que tem até Um banco próprio Ouro Para cacete Aí ele desmonta Essa coroa Ele vai arrancando As pedras preciosas Vai tirando As partes Com um alicatezinho Ele desmonta Tudo Separa As pedras Separa As peças De ouro E ali do lado Ele montou Uma Ele montou Uma Uma forja Uma Uma fundição Então aqui do lado Tem uma fundição Os caras Esquentando ali As partes E ele desmonta Essa coroa toda Vai botando As partes ali Para Para derreter Derrete Tudo isso E depois Que ele derrete O ouro Ele coloca Numa Formazinha Que ele já tinha Feito Ele era Esculpor Certo Esse aqui é o método De processo De escultura Um bronze Por exemplo Ele já tinha Feito A forma Os caras Jogam O ouro Lá dentro E ele Faz Uma lebre De ouro Então Ou seja É como se ele Tivesse Repropondo Um Objeto Sagrado Religioso Ou seja Ao invés de ser Uma coroa De ouro Com a cruz Em cima Seria uma lebre De ouro Que para ele A lebre É o símbolo Fundamental Dessa Dessa conexão E Do povo germânico Principalmente Porque a lebre Era um animal Da região Daquela região Indêmica Ou seja Muito comum As pessoas se alimentavam De lebre E etc Então É Ele fez a lebre Como um novo Símbolo Sagrado De É Isso Como um novo Símbolo Sagrado Essa aqui Essa performance Que a gente viu Aqui Não Essa é outra Não é essa mesmo Esses são Os É Se você for Num museu O que você vai ver Vai ser isso Um quadro negro Escrito Algumas coisas Aqui Temperatura Graus Sessos Alguma Longitude 32 graus 21 graus Algum Uma localização No espaço A divisão Da cruz Aqui escrito Um desenho E aí tem aqui Uma lebre Morta Uma barra De metal E essa lebre Tem quatro Barras de metais Conectando ela Uma delas Está com um feltro A outra Tem gordura E essa foi Uma performance Que se chama Eurásia Em que o Boyce Foi nessa Também Uma das Que ele Reformulou Essa questão Então ele pegava Nessa performance Nessa ação Ele explicava as coisas dele E ele ia desenhando Nesse quadro negro Explicando Essa teoria Toda dele E ele pegava Essa lebre E colocava Assim nos ombros E com essas quatro Patas de metal Ele ia andando Com essa lebre De uma representação De que a lebre Que é o ser Primordial Esse contato Representação Desse contato Com a natureza Com o mundo natural Etc Deveria guiar O povo alemão O homem ocidental De novo Para o sentido Da Ásia Para ir para o leste Porque No leste Do mundo Certo? A Ásia Até aquela época Ainda era muito Não era tão desenvolvida Como o ocidente Ou seja Então ainda Estava muito mais próximo As pessoas viviam De uma forma Muito mais natural Muito mais integrada Com a natureza Assim como Os nossos índios Aqui no Brasil Vivem Até hoje Graças a Deus Ainda tem E aí Então Essas aços De metais São a conexão Do mundo natural Da lebre Que ficava Em cima Da cabeça Dele Conectando Com a terra Mostrando Que ele ia se Reconectar de novo Com esse mundo natural E ele andava Em direção Ao leste Indicando que teria Que ir para essa localização Para o homem ocidental Voltar A um estágio Anterior Mais puro Mais puro De vida E etc Foi algo Que a gente pode Eu interpreto Um pouco assim Pelo que eu li E etc Cada um pode interpretar Do seu jeito E as ações Do Bois Eram muito assim Ele explicava As coisas Ia escrevendo E desenhava E ele conversava Falava No final da vida dele Já nos anos 80 Ele já não fazia Tantas Obras Ele fazia Ele produzia Muita coisa Mas ele Se dedicava muito A ir falar Com as pessoas E palestrar Para estudantes Ia nas universidades E dava palestra E fazia debates Fazia as pessoas Pensarem Propondo discussão Tem um livro dele Muito interessante Que ele fez Junto com um padre Jesuíta Que era amigo dele Que se chama Pensar Jesus E aí é ele E esse padre Era um cara Mais cabeça aberta Não era um Padre Então é ele E esse padre Discutindo O que é A espiritualidade Espiritualidade Pura O padre Falando da questão Dele Dentro Desse Mundo Da igreja Jesus E o Boy Explicando Um ponto de vista Dele Propondo Outras coisas Revisão De tudo E talvez Acho que a obra Mais famosa Do Boy É Que eu acho Incrível Foi super impactante Foi essa Que se chama Eu amo a América E a América Me ama I love America And America love O que que consistiu Esta Ação Esta ação Foi o seguinte O Boy Ele nunca Tinha Ele nunca Tinha ido Para os Estados Unidos E já No final Dos anos 70 Ele já Era Ele já Era Um artista Super famoso Indicado como Grande Transformador Da linguagem Artística O Andy Warhol Já tinha Tido contato Com ele Ele tinha Participado De coisas Com o Grupo Cluxus Ele fez parte Do Grupo Cluxus Só que Da Alemanha E aí Essa galeria Que era a galeria Que representava Ele Em Nova York Convidou ele Para ir Para os Estados Unidos Para fazer Alguma obra E aí Ele propôs Esta ação Que foi o seguinte Ele foi Como ele nunca Tinha pisado Nos Estados Unidos Ele nunca Tinha estado Nos Estados Unidos E para ele Os Estados Unidos Eram A visão Ainda mais Radical Do homem Ocidental Ou seja Os europeus Ele já Fazia uma crítica Ao mundo Do jeito Que os europeus O viam E para ele A América Os Estados Unidos Eram ainda Isso Muito mais Forte Ou seja Estados Unidos O capitalismo A produção Guerra E etc Enfim Para ele Os Estados Unidos Eram então O ápice Deste homem Que está se afastando Da natureza Completamente E entrando Nesse mundo artificial Que era o americano Que come lixo Come porcaria Tudo industrializado Nos anos 80 A América era isso Aí o que que ele faz Ele vai Ele chega no aeroporto Na Alemanha E ele está vendado Ele está com uma venda Nos óbvios Então ele não está vendo nada E ele entra no avião Vendado Os caras colocam nele Embrulham ele em feltro Aí ele entra Isso ele chegando nos Estados Unidos Na verdade Ele já está desembarcando Ele desembarca do avião Vendado Sem ver nada O pessoal Enrola ele Em feltro E coloca ele Dentro de uma ambulância É E essa ambulância Leva ele Até A galeria Onde ele ia fazer A ação Então assim A proposta dele Ele não queria Ver nada Dos Estados Unidos E aí na galeria Ele pediu Para deixar esperando Por ele Dentro da galeria Um coiote Selvagem Então Os caras Isolaram Uma parte Da galeria E Pegaram um coiote E deixaram lá dentro E o boys Queria Porque o boys Queria Ter contato Somente Com esse coiote Porque É um lobo Porque para ele A América Verdadeira Primordial Natural A essência Da natureza Nos Estados Unidos Seria o coiote Porque o coiote É um animal sagrado Para os índios Navarros Para os índios Originais americanos O coiote Sempre foi um animal Sagrado Então Do mesmo jeito Que a lebre Para ele Era Na Alemanha É um animal sagrado Na mitologia Alemã Nos Estados Unidos Na mitologia É Dos índios americanos Principalmente O coiote É um animal sagrado E por isso O boys Não queria ter contato Com Com Não queria ver E não queria tocar No chão Não queria fazer Nada Com É Com os Estados Unidos Modernos Ele queria entrar Em contato energético Somente com os Estados Unidos Primordial Que seria o coiote Por isso que os caras Enrolam ele Em feltro Porque o feltro É isolante E colocam ele Dentro da ambulância Então ele está ali Dentro do material Isolante Essa ambulância Leva ele Até a galeria Chegando na galeria Eles Tiram ele Na maca Ele vai ali Enroladinho E essa era a galeria Então tinha também Uma vitrine Acho que Não sei se da rua Podia ver Até as fotos Mas acho que dava Esse é um material De leque Troca É E aí Ele entra É Na área Do Onde está o lobo O coiote E ele Só tem Um cajado E um pedaço De feltro Para 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 ficar Com esse bicho Aí E aí ele Fica Sete dias É Convivendo Com Com O coiote Assim Teve momentos De Tranquilos Mas também Teve momentos De um pouco Mais de estresse Que o coiote Tentou Meio que Dar Umas Umas Mordidas E etc E assim Ele ficou convivendo Com o coiote É Às vezes Quando a coisa Estressava Ele tinha Que Ele se enrolava No feltro É É Ele é forte O coiote É forte Ele rasgava Tudo Aí Ele ficou Nessa convivência Durante sete dias No final Ele já estava Bem amiguinhos Os dois já estavam Amiguinhos É É Ficou ali Dormindo Nessa palha Com O coiote E Aí Quando acabou Os sete dias Ele fez A mesma coisa Ele se enrolou Em feltro É A ambulância Veio Buscou ele Enrolado no feltro Colocou ele Na ambulância E levaram ele Para o aeroporto De Nova York Ele não queria ver O mundo Ele só queria ver O coiote Não é E aí Ele vai Para o aeroporto Também vendado E etc E embarca Para a Alemanha E volta Para a Alemanha Sem Ter tido Contato Com Com Absolutamente Nada Do 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 que seria O mundo moderno Americano Uma outra questão Também Que é interessante No Boy Ele vê Os desenhos Do Boy Por exemplo A questão Do feminino O feminino Para ele Também É Uma Expressão Do sagrado Então ele Também mostra Que o papel Da mulher Do feminino No geral Na natureza Tem essa capacidade De reprodução De gerar Outra vida E etc Ele também Acha que Dentro dessa Filosofia Nova filosofia Espiritual Humana Que ele propõe Isso deveria Ter um papel Sagrado Essa capacidade De preservar A vida E aí E aí Os desenhos Dele De mulheres Você percebe Que são Ao longo Da história Da arte Você vê Muito desenho Muito retrato Feminino Que Ou tende Para uma certa Representação Erótica A maioria Ou é Só um simples Retrato E o Boyz Ele Representa A mulher Sempre Com essa Questão Da representação Do sagrado Da fertilidade Feminina E tal Os desenhos Dele São Sempre Essas Bacaelas Bem Soltas Assim E essa É uma Uma obra Das obras Finais Da vida Dele E São esses Trenós Saindo Dessa Eu acho Que ela se chama Esqueciam Essa obra Agora Mas tem alguma coisa A ver com Com aquela Região Do leste Europeu Que ele Caiu de avião Que seriam Trenós Como se fossem Kits De sobrevivência Então você tem O feltro Enrolado Você tem Gordura Ali Não sei aonde Você tem Enfim São vários Kits De Sobrevivência Ou Para você Viver Uma nova Vida Conforme Uma nova Filosofia Saindo Daquela Kombi Ali É Meio que Propondo Uma nova Forma De entender O mundo Entender A própria Enfim Já são Dez e meia Eu poderia Estar falando Aqui Mais Meia hora Dele Sem dúvida Não sei se vocês Querem ouvir Ou não Mas Ele é um Artista Dentro Dentro mesmo Da universidade Quando ele Deu aula Ele revolucionou Todo Toda a forma De Todo o Contexto Escolar Dez e meia Todo o Contexto Escolar Já começou Toda a aula Todo o Contexto Escolar Por exemplo Ele foi Expulso Ele chegou a ser Expulso Da Universidade De Düsseldorf Que ele dava A aula Porque por exemplo Existia um Vestibular E só Deveriam Aceitar Tantos Dos alunos Para a sala De aula E ele Foi ficando Com essas Filosofias As obras Dele Ele foi causando Muito interesse Na juventude E as pessoas Começaram a querer Assistir as aulas Dele E ele deixava Todo mundo Entrar E aí As obras Dele tinham As aulas A sala Dele Às vezes Tinha 120 Pessoas Virou uma Balbude E aí A universidade Meio que Repreendeu Ele Por isso E ele Não Não obedecia Falava que Não ia E aí No final Acabou Sendo expulso Porque Achava Que a Educação Tinha que ser Algo Para todos E ampla Sem 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 ter Nenhum Tipo De 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 Peneira Digamos Assim Como um vestibular Que você só pode Entrar algumas pessoas Ele achava Tanto faz Seja pra todo mundo Quem quisesse Estar ali Tinha que poder Assistir Porque segundo ele Todo homem é um artista Ele dizia Todas as pessoas Têm um artista Na sua essência Dentro Só que estão perdendo Essa conexão Com esse artista Que é A obra lá Da Lebre Morta Ou seja As pessoas estão Perdendo a sensibilidade De entender O que pode ser A beleza da arte O que é a arte E eu concordo Com isso É E Quando ele foi expulso Dessa universidade Ele se juntou Com outros amigos dele Intelectuais Um poeta Outros que love E eles criaram Na Alemanha A primeira Universidade livre Eles criaram Uma universidade aberta Para todos Que funcionou Durante muito tempo Então Era uma universidade Que você não precisava Se matricular Você não precisava Passar de ano Você não precisava nada Você ia E Assistia As aulas E participava E comentava E debatia E era um Um ambiente Aberto Para todos E isso também Criou confusão Com o governo Porque tinha que Regulamentar Tinha não sei o que Enfim É um sujeito Questionador Que propõe Um mundo Completamente novo Um artista Muito poderoso E Ele está nessa É Eu acho Que ele Assim Ele é Um cara Que Propôs Diversas Novas mídias Acho que Talvez foi O que foi Mais longe O que pode ser Proposto Dentro de Obra de arte Porque ele chega A propor Uma reconfiguração Social Como ele diz Uma escultura Social Ele quer Reconfigurar Toda a sociedade Com um novo Pensamento Uma nova espiritualidade Uma nova Uma nova Forma de se conectar Com o mundo Com a natureza Enfim É um sujeito Muito Potente E aí eu acho Que Ele vai ser O único Que Eu vou Dar uma aula Só dele Porque eu acho Que ele realmente Tem essa potência Enorme Na próxima aula A gente já vai ver De novo Vários artistas E muitos Que também Foram influenciados Pelo Boyd A gente já vai ver A gente já vai ver